Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Fã Pop, data de fundação, 18 de sítio de 2014, endereço, rua da areia, parafuso, Camaçari Bahia, cidade, Camaçari Bahia, presidente, Lourival Soares de Brito, vice-presidente, Leandro Leal, Regente, Davi, Nicásio, Mó, Rogério Miranda, Balizador, David Ferrolho, coreógrafo, professor Paulo Henrique, dirigentes, Lima Brito, Cristiane, Romário França, Ana Samiris, Geógio de Santo, Angélica Corrêa, Aquila Alves, Doralice e Jamile Histórico Histórico Criado por interessentivo e dedicação de Maldir Soares em memória no ano de 2014 A Fã Forra Popular de Parafuso, Fã Pop, traz como princípio de existência o acolhimento e o cuidado com a juventude de nossa comunidade Nossa meta é transformar vidas através da arte musical Temos por certo que a liberdade seja a mais bela canção entorada pela subjetividade em todos os ensaios da vida Tanto na formação quanto na evolução humana Nesse embalo e sem perder o ritmo Nossa instituição promove através dos acordos musicais Um encontro entre vivências e experiência com um recurso incentivador para a formação do cidadão Como sujeito ativo de sua história E receber glória e honra e poder Porque tu criaste todas as coisas E por tua vontade São e foram criadas Aos seus componentes e familiar E família pela confiança Depositada em nosso trabalho A Prefeitura Municipal de Guilherme Maçari A Seduc, a Secult E ao mandato do vereador doutor Aline Martão Com vocês Pra vocês O POP E julgamento E julgamento E julgamento E julgamento E julgamento Obrigado. 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 Obrigado.